ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Casal é assaltado em estacionamento de hospital na zona centro-sul da capital. Em Parintins, ladrões arrombam joalheria e levam 100 mil reais em joias. O governo quer realizar fecane e festival das cirandas até outubro. 500 famílias são retiradas de área invadida na rodovia M010. Técnico do Nacional é demitido depois de derrota para o Remo na Série D. E uma reportagem especial sobre o aumento do número de mulheres nos presídios. Por que elas entram para o mundo do crime? É o que você confere agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um casal foi assaltado no estacionamento de um hospital quando chegava para uma consulta. Foi hoje à tarde na zona centro-sul de Manaus. O assalto foi por volta de uma e meia da tarde. O casal chegava ao hospital para uma consulta quando foi surpreendido pelos bandidos. De acordo com a polícia, a ação dos bandidos não durou mais que dois minutos. Eles entraram armados no estacionamento, renderam o casal e levaram 800 reais além de pertences. Eles chegaram de moto acompanhando um carro montando que já veio informações desde a Cidade Nova. Foi a um banco, depositou dinheiro e eles vieram acompanhando até aqui. O carro entrou aqui no estacionamento e eles fizeram abordagem. Ainda segundo a polícia, nas imagens das câmeras de segurança, não é possível identificar os assaltantes. O caso vai ser investigado pela especializada em roubos, furtos e defraudações. E em Parintins, ladrões arrombaram uma joalheria e levaram 100 mil reais em joias. O homem que aparece nesta imagem desligou o sistema de câmera de segurança da loja de propriedade do empresário José Antônio Berende Souza, de onde, na madrugada de segunda-feira, ladrões levaram todas as joias e relógios de marca que estavam nos expositores. Com as câmeras de segurança desligadas, os ladrões entraram na loja pelo telhado e levaram todas as joias e relógios que estavam nas prateleiras. Nesta prateleira, deixaram apenas este brinco. O empresário José Antônio Belém diz que o prejuízo é superior a 100 mil reais. O proprietário não quis gravar entrevistas. O delegado Bruno Fraga, titular da terceira delegacia interativa de Parintins, comanda as investigações. As equipes de investigação já estão nas ruas. Os elementos que vão nos ajudar a elucidar o caso estão sendo colhidos. E a gente espera aí, com a maior brevidade possível, apresentar o autor do crime para a justiça. Em menos de 15 dias, este é o terceiro arrombamento registrado pela polícia civil em Parintins. E o mototaxista Pablo Alves Vieira, de 24 anos, foi morto no início da tarde de hoje. Segundo a polícia militar, Pablo estava no ponto de mototáxi em frente ao SPA do Galiléia, quando um homem ainda não identificado contratou uma corrida. Outro homem também de moto participou do crime. Eles conduziram Pablo até a rua Paxiúba, no Santa Etelvina, na Zona Norte, e deram quatro tiros na cabeça e no abdômen. Nada foi roubado. A polícia investiga o caso. Daqui a pouco, o técnico do Nacional é demitido, depois de derrota para o Remo. E ainda, o governo quer realizar Pecânia e Festival de Cirandas até outubro. Já, já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti